Olá, pessoal! Que bom revê-los aqui no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos falar sobre o tópico de seminários. E eu acho que vocês devem lembrar que nós já temos aqui no canal um vídeo explicando como nós devemos preparar um seminário, onde eu coloco toda a experiência do Léo, desde criança até hoje, professor, tudo o que eu aprendi, dicas muito importantes. O card desse vídeo deve estar até aparecendo aqui em cima para vocês. E hoje nós vamos nos ater a quê? Aos 10 erros mais comuns na apresentação de um seminário. Vamos comigo? Número 1, então, é como a gente organiza a capa, pessoal. Nós temos alguns elementos específicos para a capa. A gente não pode fazer uma capa de qualquer maneira. Você deve colocar na capa o nome da sua instituição, Universidade Federal Fluminense. Você vai começando a localizar. Maravilha! Eu estou dando um seminário, eu sou da Universidade Federal Fluminense, no meu caso, novamente. Além de ser da UF, eu sou do Instituto de Química. Depois você deve colocar. Se você está fazendo um seminário para uma disciplina, você deve colocar o nome da disciplina, o nome do professor. E aí você vai ter um bloco de informações aqui em cima. O que é o mais importante da capa? É justamente o título. O título tem que vir grande, uma letra maior, centralizado. Ele lá tem que vir em posição de destaque. E aí é justamente aqui. Você está vendo o título. Embaixo dele, então, você coloca o nome do aluno, ou os componentes do grupo. E no final, geralmente, a gente coloca a data. Pode ter o dia, mês e ano, ou só o ano. E você pode colocar aqui algumas figuras. Por exemplo, aqui o logotipo da UF, logotipo do seu curso de graduação. Mas algo que eu sempre chamo a atenção é a gente tem que saber dosar o uso de figuras. Porque, veja só esse exemplo. Colocou plásticos, uma figura gigante. Às vezes, a figura está chamando mais atenção do que o próprio título que tem na capa. E isso a gente tem que tomar o cuidado. O que mais tem que chamar a atenção numa capa de seminário é justamente o título. Você pode colocar outras figuras, mas que são só para compor o visual e não chamar tanta atenção. Número dois agora. Toma muito cuidado, pessoal, com a poluição visual dos slides. O que eu quero falar com isso? Nós devemos saber dosar a quantidade de parte escrita que tem no slide. A gente não deve colocar muitas coisas escritas. O slide deve ter, na verdade, alguns tópicos. Tópicos para nos lembrar. Porque quando você vai apresentar um seminário, você tem que ter estudado para você saber falar as coisas no seminário. Logo, você ali tem uma ordem para lhe ajudar a lembrar o que você lá tem que falar. Mas a gente não deve colocar muita parte escrita em um slide. Aí a gente usa como o slide. O slide sempre tem que nos auxiliar. Você pode colocar datas, por exemplo, ou então nome de pessoas. E nós também temos que usar figuras. Os slides têm que ser atrativos. Atrativos para a plateia que está nos assistindo. Só que tome cuidado também para não colocar um número muito grande de figuras ao mesmo tempo. Senão, o público vai ficar perdido. Tipo, para onde eu olho? Quantas figuras ao mesmo tempo? Talvez uma estratégia aqui, se você for colocar várias figuras em um slide, é elas não aparecerem ao mesmo tempo. Elas vão entrando aos pouquinhos. E se você botou uma figura, tome cuidado para você falar da figura. Colocou a figura, você tem que ter alguma coisa para falar daquela figura também. Outro tópico aqui correlacionado ao que a gente acabou de falar é leitura de slides. Isso aí a gente deve evitar. A gente não deve apresentar um seminário, você vai ficar na frente lá da projeção, e aí você fica lendo o que está escrito. Isso daí é muito ruim, pessoal. Aí, o que vai acabar acontecendo? Você vai gerar, primeiro, na plateia, uma sensação de que você não está bem preparado, você não estudou, você está só lendo o que está aparecendo. E isso vai gerar uma competição por atenção. A plateia começa a ler o seu slide, e aí você perde totalmente a atenção do público. Eles vão estar mais interessados em ler o que está no slide do que em ouvir o que você está falando. Aqui a gente tem que lembrar, a plateia sabe ler, pessoal. Então a gente deve evitar veementemente fazer leitura de slides. É claro que se tiver uma data, um ano, numa linha do tempo, você pode ler, mas são partes pequeninas. Você vai complementar com muito mais conhecimento em cima de tudo que você estudou. Número 4 agora. Ah, esse tópico, referências bibliográficas. Eu tenho visto muitos alunos, pessoal, posicionarem referências bibliográficas em um slide final e único, onde coloca lá um slide com 10, 20 referências bibliográficas. Isso é errado. A gente não deve fazer isso. Por quê? Porque qual é o objetivo de você botar uma referência bibliográfica em uma apresentação? Digamos que você está lá passando no seu slide 4, e aí alguma pessoa da plateia ficou com uma dúvida. Só que digamos que não seja permitido fazer pergunta. Em congressos, não são todas as pessoas que têm dúvidas que conseguem perguntar. É aí que é importante a referência bibliográfica. No final do seu slide, veja só, você tem que colocar a referência bibliográfica importante que você usou para elaborar esse slide, de modo que, se alguém ficou interessado, nossa, que legal, eu quero estudar mais esse tópico, aonde ela vai procurar? Ela vai olhar para essa referência, ela anota rapidinho, e aí ela já tem como é que ela pode se informar melhor. Então, evite, não coloque de forma alguma um último slide com um monte de referência junto. Isso daí não serve para nada, porque se você pegar ali a sua referência número 12, você usou aquela para fazer qual slide? Você não vai saber explicar isso daí. As referências têm que vir sempre no final de cada slide, tomando cuidado para você também não poluir, colocando muitas referências juntas. Você vai botar 10 referências que você usou para fazer um slide, talvez você possa reduzir para uma ou duas, que seriam referências importantes falando sempre sobre o conteúdo. Também é muito frustrante quando você está lá vendo um slide interessante, e aí você anota a referência, quando você vai procurar, é a referência de uma figura. A gente deve botar a referência de um material correlacionado com o conteúdo que você está explicando no slide. Tudo bem? Número 5 agora, combinação de fundo e letra. Aqui a gente basicamente tem que colocar uma letra legível, né? Eu tenho certeza que vocês estão conseguindo ler essa tela tanto da esquerda quanto da direita. Geralmente, quando a gente coloca um fundo claro com letra escura, fica muito mais fluida a apresentação. A gente faz um esforço muito menor para conseguir entender o que está escrito. Já quando nós usamos um fundo escuro com uma letra mais clara, fica mais difícil de você ler, você faz um esforço muito maior. Então, uma dica boa é essa. Tente usar fundos mais claros com letras escuras. Isso vai deixar a sua apresentação menos cansativa. Número 6 agora, informação equivocada. Digamos que você está apresentando os slides, e lá durante esse momento que está todo mundo olhando para você, você nota que tem ali alguma coisa que está errada. O que você faz? Você chama atenção para o erro ou você deixa passar e torce para ninguém ter visto o erro? Escrevam aí nos comentários o que cada um de vocês faz. Mas o que nós deveríamos fazer? Primeiro, pessoal, se você notou que tem uma coisa errada, você não pode deixar passar. Você tem que mostrar que está errado. Senão, alguém da plateia vai saber que ali está errado. E se você deixar passar, o que lá podem pensar? Que você não sabe o conteúdo. Ou seja, você perde ali a credibilidade. Poxa, a pessoa não viu isso? Deixou passar uma coisa errada, né? Então, a minha dica para vocês. O aluno deve tratar com naturalidade. Dizer que errou, pedir desculpa, tem que falar o que é correto, para você demonstrar conhecimento e, então, passar adiante. Você não deve fazer tempestade em copo d'água, não. Então, equívocos acontecem, a plateia entende isso e ela fica contente quando vê que você está corrigindo algo. Então, nunca deixe passar algo errado em uma apresentação. Número sete agora. Posicionamento do apresentador. Tanto faz se eu for ficar à esquerda, à direita, da minha apresentação de slides. Bem, pessoal, vocês têm que ver se essas posições equivalem ou não. Geralmente, você tem um quadro de um lado ou do outro. Se você for utilizar o quadro, você deve ficar do lado do quadro. É ali que você deve começar. Uma coisa que a gente deve evitar fortemente. Não passar na frente dos slides. Você pode até colocar seu braço para apontar alguma coisa. Se você ficar mais confortável, usa um laser para você apontar coisas à distância. Número oito. Nervosismo e timidez. O que eu faço, Léo? Se eu fico muito nervoso para apresentar um seminário ou se eu sou muito tímido. A minha dica para vocês é o quê? Se você fica nervoso, você tem que fazer algo que te leve o quê? Confiança. Quanto mais confiança você tiver, menor vai ser o seu nervosismo. Então, você tem que praticar. Você tem que treinar o que você vai falar. O que funciona muito comigo com o Léo? Eu pego uma folha de papel e aí eu vou lá e escrevo. Slide 1. Escrevo tudo o que eu vou falar no slide 1. Depois, slide 2, eu vou escrevendo. Isso daí eu já estou estudando. Eu já estou meio que treinando a minha mente para cada slide o que eu vou falar. E depois eu fico lá apresentando, andando de um lado para o outro na sala ou então apresenta na frente do espelho. Isso daí é bom para quem tem timidez. E na hora lá que você estiver apresentando, talvez não ficar confrontando o olhar das pessoas. Você pode olhar para um ponto no final da sala de aula e aí você fica olhando para esse ponto, olhando para os slides. Você ali está falando. O importante é você passar uma mensagem correta de tudo aquilo que você estudou para fazer o seu seminário. Número 9 agora. Controle do tempo. Isso daí, pessoal, se a gente tiver limite de tempo, máximo ou mínimo, tem que ser cumprido. Você não pode fazer em mais minutos ou menos minutos do que o tempo que foi lá determinado. E como é que a gente vai controlar o tempo? Fica muito ruim? Você, durante uma apresentação, está toda hora olhando para o celular. Isso daí não fica agradável. E aí, o que nós podemos fazer? Você pode levar, por exemplo, um relógio. Aí olhar para um relógio. Você faz um movimento muito menos bruxo. Até às vezes, quando você está escrevendo algo no quadro, você está ali, olha para o relógio. Ou então, você tem um grupo e alguém está ali passando os slides. Essa pessoa que está passando os slides, ela fica responsável por ali ditar mais ou menos o ritmo. Se estiver atrasada, ela faz um sinal para quem está apresentando terminária ou se estiver muito rápido para, assim, acalmar. O último, então, seria quando você termina um seminário, tem que ter um slide final mostrando que a apresentação terminou, pessoal. Eu, geralmente, uso obrigado pela atenção e uma figura que remeta ou ao que foi falado ou, então, uma imagem bonita. Mas você tem que ali pontuar que terminou. porque eu vejo muitos seminários, os alunos, de uma hora para a outra, do nada, eles terminam e a gente não sabe se terminou ou não. A plateia não sabe nem se é a hora de aplaudir ou não. Então, nós temos que colocar um slide final com um agradecimento à plateia, ao público, né? E ali está marcando. É um marco para as pessoas aplaudirem que você terminou o seu seminário. Bem, se alguém aí tiver dúvida, escrevam para nós, botem nos comentários, compartilhem o vídeo, curtam, curtam, curtam. E aí